Você sabe como escapar do Brasil? Pois bem, hoje eu vou te ensinar como, mas depois a vinheta. Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se internacional, você se diversificar no exterior, de acordo com algumas características da sua vida, como você adquirir uma segunda cidadania, você adquirir outras residências por domicílio, residências legais, você trocar a sua residência fiscal para outro país para pagar menos impostos, você abrir uma empresa operacional ou patrimonial em outro país, você abrir contas bancárias em outro país ou em outros países, você investir no mercado financeiro, no mercado imobiliário em outros países, investir em cripto através de outros países e por aí vai. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês, nesse vídeo, mesmo sendo no YouTube, mesmo sendo gratuito para todo mundo, vai ser uma parte desse vídeo, vai ser aqui, a maior parte eu ensino dentro da nossa comunidade que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou ensinar para vocês como escapar do Brasil. Aí vai ter muita gente que vai dizer, nossa, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, a minha vida não permite eu fazer isso. Bom, claro que não é fácil, não é fácil você ter todas as rédeas da sua vida, não é fácil você conseguir fazer o que você quiser da sua vida, existe um passo a passo para você tomar conta, tomar, ser o soberano da sua vida, não é fácil, por exemplo, você ficar rico, você tem que se submeter a certas coisas para que você se diferencie da maioria e consiga chegar na riqueza. Tem pessoas que preferem dizer, não, eu não quero me submeter a isso, não prefiro não chegar a esse ponto. Bom, tem pessoas que vão dizer sim, eu vou me submeter a isso e vou chegar na riqueza, vou chegar, vou ser milionário, vou ser rico. Tem pessoas que vão dizer assim, ah não, classe média para mim, tá bom. Então, é a mesma coisa com relação à soberania internacional da sua vida. Vai ter coisas que, para você ter soberania total, para você escapar totalmente do Brasil, você vai ter que se submeter a quatro passos, que são os quatro passos para se tornar um brasileiro sem fronteiras. São quatro passos que eu implementei na minha vida e que eu ensino por completo dentro da nossa comunidade. Agora, tem pessoas que vão dizer, não, eu posso fazer um passo que outro, mas eu não consigo fazer os outros passos. Então, tá bem se eu fizer um ou dois passos, ou se eu implementar uma coisa que outra, que já melhorar a minha vida, já tá bom. Bom, certo? Então, eu vou falar aqui os quatro passos e você implementa o que você quiser, certo? Mas antes, deixa eu mostrar para vocês como é que está a nossa comunidade, mudou algumas coisas aqui. Nós temos três tipos de assinatura agora, tá? Então, seja membro VIP da nossa comunidade, nós temos o módulo internacional, internacionalização essencial, com aulas como o que é internacionalização, por que criar um plano B, introdução à teoria das bandeiras, estudando a fundo a teoria das bandeiras, e os quatro passos para se tornar brasileiros sem fronteiras iniciais. É uma introdução a isso. E os vídeos semanais exclusivos somente para a comunidade VIP, certo? A partir disso aqui, nós temos o módulo bandeiras estratégicas principais, que nós damos uma introdução na bandeira no Panamá, uma análise estratégica da bandeira no Panamá, uma do Uruguai, uma do Paraguai, uma da Flórida, do Chile e da Argentina. Então, a gente analisa esses países, estrategicamente, com relação à obtenção da residência legal, fiscal, cidadania, abertura de conta bancária, abertura de empresas, investimentos imobiliários, estratégicas específicas com relação a essa bandeira, cada uma delas. E aí, a gente tem uma coisa nova na comunidade, que é a teoria das bandeiras Academy, que é uma escola, uma escola sobre internacionalização e teoria das bandeiras, a maior escola em língua portuguesa sobre esses assuntos, certo? Que quem tem acesso a essa escola é somente um membro ultra VIP. E o que tem nessa escola? Você vai ter cursos específicos sobre cada país. Por exemplo, os segredos do Panamá, segredos do Paraguai. Aqui você pode ver tudo o que tem. Segredos, você vai ter curso de imóveis no exterior. Segredos do Uruguai, segredos da Argentina, segredos do Chile, segredos da Flórida. Você vai ter do Texas também. Você tem um curso inteiro sobre imóveis no exterior, que você tem aqui uma área de membros especial fora da Hotmart, para você acessar e fazer parte de um grupo de investidores. Bom, e aí como é que funciona? Você tem três tipos de assinatura. Você tem um membro VIP iniciante, o qual tem todos esses acessos aqui. Não tem acesso a entrevistas com advogados, contadores. Não tem o acesso aos bônus especiais e nenhum acesso à academia da Teoria das Bandeiras. Aí você pode fazer R$ 57,00 por mês, sem compromisso. Tem renovação automática, mas você pode cancelar a hora que você quiser. Aí é por mês. Aí você tem um membro VIP Platinum, que tem tudo isso. Tem acesso aos bônus, tem acesso às entrevistas, só não tem o Academy. Aí é 12 vezes de R$ 39,83 por ano. É um plano anual, que é até mais barato do que o iniciante, mas é anual. Ou você paga a vista R$ 477,90 por ano. Tem renovação automática também. Os bônus que eu estava falando para vocês estão aqui embaixo. Que é 30% de desconto em todas as consultas que vocês quiserem fazer comigo de 50 minutos. Aulas exclusivas sobre realocação familiar com a Letícia, minha esposa. Duas aulas gratuitas do curso de Imóveis no Exterior, que é fora do Academy, mas você pode experimentar. O Platinum pode experimentar. E o Congresso Brasileiro Sem Fronteiras. Todas as palestras gravadas do Congresso Brasileiro Sem Fronteiras. Ou você tem um membro UltraVip, que tem tudo isso, todos os bônus e o acesso à teoria das bandeiras Academy, por 12 vezes de R$ 69,65. Certo? É como se gastasse R$ 2,00 e pouco por dia. Que você vai ter ou R$ 697 por ano. Isso é por um tempo que eu vou manter esse preço, tá? Renovação automática também. Aí você tem acesso a todo o material que o Brasileiro Sem Fronteiras já produziu em todos os anos. Certo? Com todos esses bônus. E você tem sete dias para experimentar o início de tudo isso. Aqui vocês têm para quem é, para quem não é, os testemunhos, todas as perguntas, dúvidas frequentes para vocês olharem ali dentro. Lembrando que no Academy vocês têm também o curso de Imóveis no Exterior. Certo, pessoal? Lembrando para vocês seguirem o Brasileiro Sem Fronteiras no Instagram, também o nosso Ex, Brasileiro Sem Fronteiras. Sigam o canal da minha esposa no YouTube, que é Brasileira Sem Fronteiras. E vamos então para o nosso vídeo, né? Ah, se vocês quiserem fazer uma consulta diretamente comigo, 25 minutos ou 50 minutos, pode fazer direto no site Brasileiro Sem Fronteiras.com.br. Desculpa esse tempo todo para fazer a introdução, mas isso é importante dizer que na nossa comunidade, que é fora do que é aqui no canal do YouTube, vocês têm todo o acesso a tudo isso. Membros VIPs. Se você não gostou dessa introdução, você passa para frente ou põe mais rápido o vídeo, né? Não faça comentários ridículos dizendo que o vídeo começa depois de 10 minutos. Você vai ter um bom conteúdo também aqui, gratuito. Bom, vamos lá. Para se tornar um Brasileiro Sem Fronteiras completo e poder escapar do Brasil realmente, eu criei quatro passos que eu implementei na minha própria vida e consegui realmente ser soberano da minha vida. Portanto, nem o Brasil, nem o Paraguai, nem o Panamá, nem o Uruguai, pode ser que um pouco os Estados Unidos, né, seja um pouco o dono da minha vida. Mas o que importa é que todo o governo é dono da sua vida e quem administra o governo é o político e, portanto, o político é dono da sua vida. E eu não estou falando somente em termos de patrimônio, em termos de impostos. Eu estou falando, sim, em termos de direito de ir e vir, direito de viajar, de como criar seu filho, de como você vai lidar com a sua saúde. Tudo isso é decidido pelo governo. E isso, no caso do Brasil, é meio complicado do jeito que tudo que está ficando, certo? Então, eu instituí isso. Na minha vida, os quatro passos são. Primeiro passo para ser um Brasileiro Sem Fronteiras é se tornar geograficamente livre. Por quê? Porque a gente não consegue escapar do Brasil devido a gente estar preso ao território brasileiro. Isso é um dos primeiros problemas. É você estar preso à parte física. Digamos, você tem um emprego, funcionalismo público que você tem que ir todo dia lá trabalhar. Ou você tem um emprego numa empresa privada que você tem que ir todo dia lá trabalhar, certo? Acaba que você não consegue escapar do Brasil dessa forma. Nem mesmo tributariamente, nem mesmo nacionalmente, que a gente vai falar depois, nem mesmo financeiramente. Então, primeiro passo é você se tornar geograficamente livre. Ah, mas eu não posso, eu não consigo me tornar geograficamente livre. Olha, a tendência mundial é que, sei lá, 90% das pessoas vão acabar se tornando, entendeu? Você vai acabar trabalhando na internet. Você vai acabar trabalhando na sua casa, mesmo sendo funcionário público, mesmo sendo funcionário de uma empresa, porque as empresas vão acabar desligando os escritórios. Vai ficar muito mais barato você trabalhar assim. Então, já vai pensando nisso, porque vai ser assim. Aí você vai dizer, tá, mas o meu emprego ainda não permite. Vai pensando em algum outro tipo de função que você possa fazer. já de segunda função, de segundo emprego, ou um autônomo, alguma consultoria. Tem vários tipos de, tem 50 tipos de funções que existe na internet aí. Existe curso pra isso também, que você pode responder e-mails, você pode fazer atendimentos, você pode criar um curso. Todo mundo tem alguma coisa pra ensinar e vender na Hotmart. Olha eu, eu vendo alguma coisa na Hotmart, eu ensino alguma coisa. Eu tenho comunidade, eu tenho curso, eu tenho minha consultoria. Então, isso faz com que eu tenha liberdade de trabalhar de qualquer lugar. É óbvio que às vezes você quer ter um estúdio, você quer ter uma vista bonita e tal, isso prende um pouco, mas não quer dizer que você amanhã, depois, não tá em um apartamento em outro país fazendo a mesma coisa. Então, isso ajuda você a ter mobilidade e poder escapar do Brasil. O segundo passo pra se tornar um brasileiro sem fronteiras é você ser nacionalmente livre. nacionalmente livre é você ter documentos de outros países. Ah, mas eu não tenho como ter uma cidadania de outro país ainda. Cidadania seria o topo, né? O top de ser nacionalmente livre. Porque daí você é nacional de outro país. Ou uma cidadania legal, que é uma outra coisa, quem acompanha o meu canal já sabe, ou quem tá na comunidade sabe que nacional e cidadania legal é diferente, mas você pode alcançar as duas. Caso você não tenha como ter uma segunda cidadania, você não é descendente de algum europeu que veio, você não é um italiano, você não é um polonês, você não é português, você não é de alguma descendência da Europa, você pode iniciar algum tipo de processo de residência por domicílio, residência legal. Ou seja, você pode ter uma residência legal no Panamá, você pode ter uma residência legal no Uruguai, você pode ter uma residência legal no Paraguai, você pode ter uma residência, eu não vou dizer nos Estados Unidos também, o Green Card, você pode ter no Chile. Então, isso abre portas pra você não depender somente do governo brasileiro, dos documentos brasileiros, isso eu tô falando de documentos de identidade, documentos que permitem que você viva naquele país, documentos pra você poder dirigir, pra você ter o documento migratório daquele país, certo? Então, o fato da cidadania é diferente de uma residência. Uma residência que a gente sempre fala, de você ter no Uruguai ou Paraguai e poder continuar morando no Brasil se você quiser, ou que nem eu tenho várias e moro onde que eu quiser, é residência por domicílio, residência legal, não é fiscal e não é cidadania. Se você morar 5 anos ou 8 anos ou 2 anos, dependendo da regra de cada país, você pode se naturalizar naquele país e pedir a cidadania e aí eles podem te dar o passaporte e você não depender mais do passaporte brasileiro. O que que isso faz? Faz com que você tenha um direito de ir e vir, tá? Por quê? Porque o Brasil te impede, se ele quiser, de você viajar, tá? O documento, o passaporte brasileiro é o seu documento de viagem pelo mundo, certo? Se o Brasil não emitir mais o documento e você não tiver outra cidadania, você vai ficar preso em outro país, ou no Brasil, ou em outro país. Você não vai conseguir ter um passaporte. Então você vai ter que esperar naquele país, até você se naturalizar naquele país para ter um passaporte. Ou, ou você vai viajar somente dentro dos países do Mercosul, os associados também, com o documento uruguaio, certo? Você vai do Uruguai para a Argentina, da Argentina para o Chile, do Chile para o Paraguai, do Paraguai para a Bolívia. Você vai viajar todos os países do Mercosul com esse simples documento aqui. Pode ser o chileno também, pode ser o Paraguai, porque o Mercosul permite que você viaje dentro do Mercosul com os documentos de identidade. Você pode viajar também com o brasileiro, não a carteira de motorista ou identidade brasileira. Mas eu estou dizendo para você se livrar do Brasil, para você ter outros documentos que você possa ter liberdade dentro do Brasil, certo? É muito fácil, não é difícil, tá? Você sair pela fronteira Rio Grande do Sul-Uruguai sem o passaporte, sem ninguém ver, tá? E aí você está dentro do Uruguai com o seu documento e depois você passa do Uruguai para a Argentina, da Argentina para o Chile e você está livre, você escapou do Brasil. Isso daí é um bom plano de fuga de 72 horas para você saber. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo, pessoal, é você se tornar tributariamente livre. Por que eu digo tributariamente? Tributariamente é mais do que impostos, tá, pessoal? Porque tributariamente é quando você dá saída definitiva do Brasil, certo? Porque não é só que você não vai mais pagar impostos no Brasil. Você está dizendo para o Brasil que você não é mais residente do Brasil. Você está dizendo para o Brasil que você não mora mais no Brasil. Você está dizendo para o Brasil que você não tem mais laços com o Brasil. O que que isso implica? Implica que você não vai mais fazer imposto de renda pessoa física no Brasil. Só vai pagar impostos em cima da sua renda que ficou no Brasil. Digamos, um aluguel, uma aposentadoria, isso daí vai continuar sendo pago imposto no Brasil. Mas, digamos, se você tem uma renda na Austrália, nos Estados Unidos, isso daí você não vai mais declarar para o Brasil. Todo patrimônio que estiver fora do Brasil, o Brasil não vai mais saber. O Haddad não vai mais saber. A Receita Federal não vai mais saber. Você está livre. Só que você vai ter que cortar laços. Você vai ter que fechar suas contas bancárias, pessoa física. A maioria delas, você pode até ter uma conta não-residente. Eu indico um banco na nossa comunidade também. Que você pode ter essa conta, mas praticamente são investimentos bem simples. Não tem muita coisa. Os outros bancos mais tradicionais, eles cobram muito caro. Tipo mil reais para manter. Esse banco que eu indico lá na nossa comunidade é um banco que cobra bem menos. Outras coisas. Quando você corta os laços com o Brasil, você está dizendo que você não vive mais, que você não tem a sua casa, que você não tem os seus filhos na escola. O que isso diz para o Brasil? Que você não precisa mais seguir a cartilha do MEC para criar os seus filhos. Por quê? Porque você não tem mais obrigação de colocar os seus filhos na escola. Certo? Porque você não mora mais no Brasil. Se você não mora mais no Brasil, você tem que indicar para o Brasil onde você mora. Você pode dizer, eu moro no Panamá, eu moro no Uruguai, eu moro no Chile. Digamos que você fale que mora no Chile. Você vai seguir a cartilha do Chile na regulamentação de você ter filho. Então, lá você pode ter os seus filhos sendo educados dentro da sua casa. Você não precisa educar os seus filhos numa escola woke. Você não precisa, nos Estados Unidos também, dependendo do estado, lá você pode fazer o que você quiser. Então, você está se livrando de uma educação, Paulo Freire, né? É, wokeista, totalmente, que eu não concordo, não conservadora, revolucionária, que você pode evitar dando saída fiscal do Brasil. As suas empresas, se você tiver uma empresa fora do Brasil, certo? Uma operacional, uma patrimonial que a gente vai falar depois. Qualquer tipo de empresa que você tiver no Brasil e você der saída fiscal do Brasil, você não precisa mais declarar essa empresa no Brasil. Você não vai mais pagar aquele imposto das offshore. Se você continuar no Brasil, se você continuar residente fiscal no Brasil, não adianta você dizer, ah, tem muita gente que vem falar comigo na consulta. Diz assim, ah, eu moro no Brasil, mas eu não quero pagar imposto. Eu quero abrir uma empresa no Panamá e não quero pagar imposto. Não, pessoal, não existe mais isso. A gente sabe que você vai pagar imposto se você mora no Brasil, você abre empresa onde você quiser, você vai pagar impostos no Brasil. O Brasil taxa você na sua renda universal, na sua renda global, tá? Hoje em dia também não pode mais fazer o diferimento tributário. Antigamente você não tirava o dividendo da sua empresa no exterior e você não pagava impostos. Agora você tem que pagar o imposto em cima do faturamento da empresa. Então isso também é uma coisa que você vai se livrar do Brasil no momento que você dá saída definitiva. Ah, mas então o Brasil eu nunca mais, não posso ter mais nada no Brasil? Não, você pode, você pode ter sua empresa no Brasil, desde que seja uma empresa de lucro presumido. Você pode ser sócio dela 100%, certo? E a renda dela, o faturamento dela, você vai pagar imposto no Brasil, certo? Hoje em dia não tem dividendo, então você pode tirar o dividendo e levar pra fora. Você pode ter sua conta jurídica, não tem problema nenhum. Ela pode ser patrimonial, certo? Você pode passar até seis meses no Brasil por ano. O que você não pode ter é laços. Por exemplo, eu vou pro Brasil e fico no Airbnb. Eu não tenho carro no Brasil. Eu não pago PVA no Brasil. Eu, toda vez que venho no Brasil, eu sou como se fosse um turista. Eu fico no Airbnb, eu alugo o carro, eu uso o meu cartão de crédito América Express dos Estados Unidos. Então isso faz com que o Brasil não tenha nenhuma influência sobre mim. A única coisa que eu acabo me ferrando no Brasil quando eu vou pro Brasil é pagar imposto de consumo no Brasil. Mas aí já compensa ganhar em dólar e gastar em reais, certo? Deixa eu ver o tempo, vamos lá. Quarto passo pra se tornar um brasileiro sem fronteiras e escapar do Brasil. Se tornar financeiramente livre. Bom, financeiramente livre é uma expressão que depende muito de cada um. Tem gente que vai querer ficar rico, tem gente que simplesmente quer viver bem. Na minha opinião, você tem que estruturar quanto que você quer ter, como é o tipo de vida que você quer ter. Se o tipo de vida que você quer ter, o estilo de vida que você quer ter é 10 mil dólares ou é 5 mil dólares por mês e você pega e põe, sei lá, mais uns 30, 40, 50% em cima disso e você estipula algum tipo de patrimônio que você tem que ter que pague uma renda passiva que sustente esse estilo de vida, sei lá. Seu estilo de vida é 5 mil dólares. Então, você tem que ter um investimento que pague renda passiva em torno de 8 mil dólares por mês. Então, você já é financeiramente livre, certo? Então, beleza, você é financeiramente livre. Esse patrimônio tem que estar fora do Brasil. Não pode ser em reais. Não pode ser em imóveis no Brasil. Não pode ser ações no Brasil, nem ferrando. Não pode ser ações no Brasil. Não pode ser tesouro direto. Você não pode ter tesouro direto depois se você der essa ida fiscal. Você não pode ter nada no Brasil. Essa, assim, a não ser que seja especulação. É a mesma coisa que um americano chegar no Brasil e colocar o dinheiro dele. Ele vai dizer assim, cara, pra ele você vai dizer assim, pô, pode confiar, porque você é brasileiro. Agora, imagina um cara de Cambódia lá, um cambodiano, chegar pra você e dizer assim, pô, põe o seu dinheiro aqui em Cambódia. Ou um, sei lá, um, sei lá, da Tunísia, chegar pra você e dizer assim, põe o seu dinheiro na Tunísia. Entendeu? É a mesma coisa. Você não vai confiar num país que você não conhece. Então, pensa que o Brasil é um país que tem risco, por isso que tem juros alto. Você tem que deixar o seu patrimônio diversificado em duas, três moedas e em países diferentes, sendo que a estrutura patrimonial tem que ser muito bem feita. Pode ser um trust, pode ser fundação de interesse privado. Eu, lá dentro da comunidade, ensino também as estruturas e as minhas preferidas. Eu vou dar aqui um spoiler. Eu gosto aqui do Panamá, das estruturas de fundação de interesse privado. Você pode ter uma fundação de interesse privado aqui que é dona de uma empresa no Brasil que tem seu patrimônio. Se você quiser, eu não recomendo patrimônio no Brasil. Mas uma fundação de interesse privado aqui pode ser dona de uma LLC nos Estados Unidos com seu patrimônio lá. Ou uma empresa em Bahamas pode ter a sua conta na Interactive Brokers. O que importa é o seguinte, que o seu patrimônio esteja fora do Brasil em moeda forte e que você não seja um residente fiscal no Brasil. Ah, mas onde que você é residente fiscal? Bom, que você seja residente fiscal em um país que seja de tributação territorial. Você pode escolher Paraguai, você pode escolher o Panamá, você pode escolher também o Uruguai, de repente, com algumas ressalvas. Ah, mas eu não consigo viver num país que seja assim. O Uruguai é um país que é até desenvolvido, mas não tem nada. O Paraguai, menos ainda, não tem nada mesmo. O Panamá, até que é legalzinho, mas é muito calor. Eu prefiro um país desenvolvido. Beleza, então vá para os Estados Unidos, concentre tudo lá, porque é o país melhor custo-benefício para você ter uma qualidade de vida e pagar até um certo valor de imposto. Porque quem ganha lá de 100 mil, 200 mil, 300 mil, vai pagar 20, 30% e beleza. Você não vai morar na Europa porque você vai pagar 50%. Então o melhor custo de vida, custo-benefício é os Estados Unidos se você morar num estado que não tenha imposto de renda estadual. E se você fizer bem as suas estratégias, certo? Então é isso, são os quatro passos para você se tornar um brasileiro sem fronteiras e poder escapar do Brasil. Geograficamente livre, para você morar onde você quiser e ter o seu negócio, seja ele digital, de consultoria, etc. Nacionalmente livre, documentos de vários países, importantíssimo. E se você tiver outros passaportes, melhor ainda. Tributariamente livre, você dar saída fiscal do Brasil, importantíssimo, até para proteger a sua família também. E financeiramente livre, você tem que ter o seu patrimônio fora do Brasil também. E em estruturas offshore, como fundação de interesse privado, trust e por aí vai. Offshores mesmo, né? E era isso. Assim você consegue escapar do Brasil de verdade. Não era só você entrar no aeroporto, entrar no avião e, pum, escapar. Continuar com a sua residência fiscal, lá morando num país, morando nos Estados Unidos há cinco anos. E aí eu vou falar com a pessoa, está há cinco anos nos Estados Unidos. Eu pergunto, você deu saída fiscal do Brasil? Não, não deu saída fiscal. Você não escapou do Brasil. Beleza? Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Deixa eu falar da nossa... Lembre da nossa comunidade Plano B e da nossa consultoria, da nossa consulta inicial Brasileiros Sem Fronteiras. Todos os links na descrição e no primeiro comentário fixado. Certo, pessoal? Esse vídeo vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até mais. Um abraço a todos e até mais.